Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura da Lei nº 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre o apoio As pessoas portadoras de deficiência Sua integração social Sobre a coordenadoria nacional Para integração da pessoa portadora de deficiência CORD Institui a tutela jurisdicional De interesses coletivos Ou difusos dessas pessoas Disciplina a atuação Do Ministério Público Define crimes e dá outras providências Artigo 9º A Administração Pública Federal Conferirá aos assuntos relativos As pessoas portadoras de deficiência Tratamento prioritário e apropriado Para que lhes seja efetivamente ensejado O pleno exercício De seus direitos individuais e sociais Bem como sua completa integração social Parágrafo 1º Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação Coordenada e integrada dos órgãos da administração pública federal E incluir serão em política nacional E incluir serão em política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência Na qual estejam compreendidos planos Programas e projetos sujeitos a prazos e objetivos determinados Parágrafo 2º Terceão Como integrantes da administração pública federal Para os fins desta lei Além dos órgãos públicos Das autarquias Das empresas públicas E sociedades De economia mista As respectivas subsidiárias E as fundações públicas Leitura da lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre o apoio As pessoas portadoras de deficiência Sua integração social Sobre a Coordenadoria Nacional Para integração da pessoa portadora de deficiência CORD Institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos Ou difusos dessas pessoas Disciplina a atuação do Ministério Público Define crimes e dá outras providências Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música 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 Legenda Adriana Zanotto